Êêêê, cortei o cêira no vídeo E ela vem toda na feira de fuziga da pandora Tirando meia hora da clara da liga Sem pressa eu não importa Sabe que eu não tô E quem tá vendo o mundo que tá Faz um bobo, vai, vai E essa moeda da pânico do sistema Coração que o outro cê cuvidou Até faz eu repensar no meu lema de sempre Fico 9,9, fico lá 99 Tá foda que vagabundo Diz que não vai ser tão um esquema Que não é que não nada é o pior que eu quero Fico 9,9, fico lá 99 Tá tirando meu fono Faz um bobo aqui não Mas o meu coração tá curto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Mas tá só lembrado Vejo um rosto que não quero mais Ela chegou de um jeito que não Precurei o inteiro Desse meio psicológico E agora o que é que faz? Coração que eu não quero Tira o 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 que eu não quero Tira devagar Como é que me manguero E o coração Voltando te tudo Nem vai, parando Tira ainda que o pai é Rede pra chegar Tira em que o pai pode Tá cheio De piranha de edição Me dou no rolo Ela não sabe da minha mente Não importa onde eu for Me perguntam Se tô com o Eu digo que nada mudou Nem conhece um maluqueiro Sabe que o pai é rolou Rodou Rouca estribas as agondidas Que já whatsm de manipula Um coração como é distrabe A turma Sonic Faz com pedras Me na turma Que tão tipo Dbitamente Que se ametei no sul do coração que eu não tenho Botei nas culpas da bandida que já manja e manipula O coração como é que espete As travessuras que parecem com as lucras Que se ametei no sul do coração que eu não tenho Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente E gotei cera no bim Ela vem toda na frente Cera da pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os peixes ela nem posa Sabe que é gofosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas é que essa morena da pandora No meu sistema coração vou fazer corto Até para isso eu repensava o meu lema De G499,9999 Dá por devagar bordo Diz que não vai ser só um esquema que vão Não tem nada, eu creio que eu quero tudo Dilema que eu tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá perdido o arreio Basta só lembrar dos dedos Com os dedos que eram mal Mas ela chegou de um jeito Com o fim por ano inteiro Esse meu psicológico E agora eu pego É a razão que o maluqueiro Roto não dá pra ligeiro Toma que o tabungado Não sei que é seu sagaz O problema não é dinheiro É um coração roubado Se muito bem mais pra chutar Que a mente Pode dar cheiro Que ganha de um sono Ela não vai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam louco Onde vão que se nada mudou O mulher de um maluqueiro Sabe que o pai rodou Eu vou nas cumpras da bandida Que já mande Manipula o coração Como é que espera Faz a mensura Que são tipo grama Tudo é que se alentina Tudo o coração Que não quer Voltei nas cumpras Da bandida Que já mande Manipula o coração Como é que espera Faz a mensura Que são tipo grama Tudo é que se alentina Tudo o coração Que não quer Tira 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 Igor Terceira No Beat Tira 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 Tira